O Paulo Freire já dizia isso, que a gente aprende na escola não a ler palavras, mas a ler o mundo. Usando os recursos audiovisuais, o aluno vai ter um conhecimento muito mais completo e muito mais prazeroso. E melhora muito a qualidade de pensamento, de organização de ideias, de criatividade dessa criança, imaginação. Ele vai aprendendo brincando sem nem perceber. Quem gosta de cinema? Você já assistiu o filme brasileiro? Circuito Cine Curta 2013, sua quarta edição. Esse ano o Circuito Cine Curta passou por várias escolas dos bairros do Cajuba e Fica e Bom Sucesso. Foi muito bacana porque essa região realmente não tem uma sala de cinema, não tem diversão e eles precisam de um espaço pra se divertir, se entreter, um espaço de lazer. O mais importante do nosso projeto é que ele foi todo pensado pra escola. A gente se aproxima daquela comunidade, daquela escola e principalmente dos alunos, né? Que isso é o mais importante. Os próprios pais, quando já vêm em escola com cenário diferente, eles já ficam assim ansiosos. E hoje vai ser atividade? O que vai ser? Aí a gente conta a eles. Oi, que bom, meu filho vai gostar. O que vai ser? Existe uma curadoria onde todos os filmes passam e alguns filmes são indicados pra nós. Assistir aos filmes, partem pra cochila e algumas atividades já podem ser feitas. Pra trabalhar qualquer tipo de conteúdo. O audiovisual faz parte, tem que fazer parte do dia a dia da escola como um todo e especificamente do trabalho do professor. Então a gente usa aqui o filme de curta-metragem brasileiro como uma ferramenta pedagógica dentro de sala de aula. Que é uma possibilidade deles estudarem de uma maneira mais interessante, deles conhecerem o nosso cinema, conhecerem o nosso Brasil e utilizarem o audiovisual como um aliado. Como uma ferramenta que ajuda o professor e o aluno na escola. Então, gente, prestem atenção que ao final a gente faz perguntas e vai em frente. Cada vez mais a plateia tá mais educada, mais comprometida, mais animada. Eles têm realmente assistido os filmes com uma qualidade de atenção diferente. E é muito bom a gente também poder acompanhar o amadurecimento desses alunos dentro das sessões de cinema. Nossos filmes são exibidos por sessão, educação infantil, primeiro ao quinto ano, sexto ao nono ano. Respeitando realmente a faixa etária de cada aluno e os conteúdos que são trabalhados em sala de aula. Os alunos veem os filmes, as professoras têm acesso ao roteiro pedagógico. E eles também podem contribuir com nossos roteiros pedagógicos. Eles apontam se eles acham que o filme foi adequado, se a sessão foi adequada. E no final eles ainda nos contribuem com temas que eles poderiam trabalhar em sala de aula. E os filmes, assim como todas as apostilas pedagógicas, as fichas de votação, toda a programação é desenvolvida a partir desses segmentos. Educação infantil, Fundamental 1 e 2, Ensino Médio. A maior parte, quase 100% dos filmes programados para esse ano de 2013, tem jovens atores mirim. Eles se identificam muito, tem atores, crianças de todas as idades. É o personagem que fazia isso no filme, né? O que é que vocês acharam? Estava certo ou estava errado? Essas coisas. Então, esse momento da criança fazer a crítica após o filme, eu achei muito interessante. E assim, é o momento em que eles colocam pra fora o que ficou. Valeu, não é a minha? A dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor. Eu acho que mais do que nunca a gente deve caminhar para um Brasil em que cultura e educação andam juntas. Essa é a ideia. Circuito Cine Curta, nós curtimos e recomendamos. Circuito Cine Curta, eu curto. Eu curto. Circuito Cine Curta, eu curto. Curto de montão. E vem, vem, vem vestir a camisa do Cine Curta que é muito bom, muito bom mesmo. Recomendo, não só as escolas do Caju, recomendo a todas as escolas que abarquem o Caju. Cine Curta, eu curto. Cine Curta, eu curto. Cine Curta, eu curto. ar